Um tema de grande utilidade em mecânica dos sólidos e mecânica dos materiais é o tema do círculo de Mor. O círculo de Mor é uma construção gráfica que nos permite obter, então, o estado de tensão orientado segundo um dado ângulo θ, obtido a partir de um estado de tensão inicial. O círculo de Mor é obtido a partir das equações que nos permitem, então, transformar as tensões segundo os eixos x e y, sigma xx, sigma yy e tau xy, no novo estado de tensão orientado segundo novos eixos rodados em relação a originais de um valor de θ. Obtemos, então, o sigma x', sigma y' e o tau x' y'. Assim, tal como as equações de transformação, também o círculo de Mor vai permitir passar de um sistema cartesiano xy para o novo estado de tensão caracterizado, então, no referencial x' y'. De modo a compreender a construção gráfica do círculo de Mor, vamos necessitar, então, de iniciar o cálculo pelas equações de transformação das tensões. Vamos considerar, então, a primeira equação do sigma x' x'. Considero, então, sigma x' x' e vou passar o primeiro termo do lado direito para o lado esquerdo, ficando, então, com menos sigma x, vou poupar nos termos, nos índices, sigma y sobre b. E, do lado direito, ficarei, então, apenas com... Ambos os termos irei levar ao quadrado. Desenvolvendo apenas o termo do lado direito, ficarei com... E, 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 do lado direito, ficarei com... Esta é a expressão. Bem, posso então também agora recorrer à terceira equação. E a terceira equação, então, trabalhada, ficará desta forma. E levo ambos os termos ao quadrado, obtendo então, para o lado direito apenas, esta expressão. Vou mais uma vez poupar nos índices. E a terceira equação. Bem, e agora o que acontecia se eu somasse estas duas equações? Portanto, somando esta equação a esta equação. Bem, neste caso, então, irei ficar com uma equação bastante maior, que será algo deste género. Tudo isto ao quadrado, mais, tomo agora o primeiro termo da segunda equação. E tudo isto é igual, e venho agora à soma das duas equações. Note-se que ao somar este termo, com este termo, vou obter. Então, posso colocar em evidência isto, e agora lá dentro ficará cosseno ao quadrado de 2θ, mais seno ao quadrado de 2θ. A relação da trigonometria diz-me que isto é igual a 1. Continuando então a expressão, obtenho a soma destes dois termos. Repare que se somar este termo, vou pôr a ver, com este termo, eles irão anular-se, pois um é positivo e outro é negativo, e eles são rigorosamente iguais. Portanto, é zero. Resta-me então somar estes dois termos. Mais uma vez, posso então colocar em evidência o tal xy², e lá dentro ficará. Mais uma vez, esta relação trigonometria que eu conheço, e é igual a 1. Então, quer dizer que a nossa expressão, a soma das duas expressões, irá dar, então, uma expressão final, que será igual. Do lado esquerdo, e do lado direito será então... Bem, vou fazer aqui mais uma operação apenas, aparentemente cosmética. Vou pôr aqui uma raiz, e no final vou elevar ao quadrado. Bem, estará tudo bem, pois o quadrado, este valor, a raiz deste valor ao quadrado, dá o próprio valor. Portanto, estará-se correto na mesma, este procedimento que fiz agora, para este último termo. A equação final obtida está na base do círculo de Mohr. Para compreender melhor esta afirmação, é necessário observar com cuidado a equação cartesiana de uma circunferência. Note-se, então, aqui do lado direito, a equação cartesiana de uma circunferência. Fica x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual ao raio da circunferência ao quadrado. Esta equação já a conhecemos. Notemos agora as semelhanças que existem entre esta equação cartesiana e a equação obtida. Note-se que o xc é a componente segundo x do centro da circunferência, e o yc é a componente segundo y do centro da circunferência. O x e o y da equação são as variáveis. Note-se agora, então, a semelhança que existe entre a equação obtida e a equação cartesiana. Note-se que, se nós dissermos que o nosso x é, na verdade, o sigma x' x' e o nosso xc, o centro da circunferência, note-se, na semelhança das expressões, é igual ao sigma x mais sigma y a dividir por 2, teremos, então, o primeiro termo da equação cartesiana. E se é isto, então, continuarmos e verificarmos que o nosso y poderá ser perfeitamente igual ao tal x' y', e que o centro da circunferência é dado por zero, temos, então, o segundo termo ao quadrado da equação cartesiana. Mais, verificamos que o raio desta equação, portanto, o raio desta circunferência, é igual a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Note-se que, então, esta equação, na verdade, é a equação de uma circunferência num espaço diferente, num espaço em que o x é o sigma x' x' e o y é um tal x' y'. Desta forma, posso, então, traçar o estado de tensão segundo os novos eixos, e este estado de tensão é representado pelo linear da circunferência. Note-se, então, que se colocar no eixo habitualmente designado como o eixo dos y, o tal x' y', e no eixo habitualmente designado como o eixo dos x, o sigma x' x', então, poderei obter aqui, por exemplo, o valor do centro desta circunferência, e poderei chamar a este ponto o sigma c, o centro da circunferência. Repare-se que é sigma c é igual ao xc, portanto, sigma x mais sigma y sobre 2. E o raio desta circunferência é, então, a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2, ao quadrado, mais o tal xy ao quadrado, raiz. Mais, qual é o interesse desta circunferência? O interesse desta circunferência é que nós, a partir de qualquer estado de tensão, podemos, então, obter os valores máximos e mínimos da tensão. Note-se que, no máximo e no mínimo, teremos, então, estes extremos. Portanto, este será o ponto B, será, então, o nosso sigma mínimo. Poderemos, em vez de usar as letras do alfabeto grego, então, colocar aqui, será o sigma mínimo. E aqui, neste ponto extremo, teremos o sigma máximo. Note-se como agora é simples calcular o sigma mínimo e o sigma máximo. Note-se, então, que o sigma mínimo, a tensão mínima que eu posso obter no meu estado de tensão, é igual ao raio, neste caso será, a tensão do centro, menos o raio, que é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, menos a raiz. E, portanto, temos aqui a tensão principal, sigma 2. Poderei também, com o círculo de Mor, obter a tensão máxima, que é igual ao sigma c, neste caso, mais o raio, que será, então, esta expressão. Tudo isto é obtido com valores escalares, pois este círculo é construído graficamente. Portanto, a grande utilidade deste círculo é obter rapidamente os valores das tensões máximas e mínimas. Note-se também que, neste ponto aqui, mesmo sobre o sigma c, é o local onde nós somos capazes de obter a tensão de corte máxima. Não há tensão de corte mais elevada do que este valor. E, então, a tensão de corte máxima é obtida, é igual ao raio, que é igual à raiz... Mais uma vez, refira-se, esta é a grande utilidade desta construção gráfica. É esta construção gráfica, como já foi referido, chama-se, então, o círculo de Mor. Vamos tentar, então, compreender como podemos aplicar o conceito do círculo de Mor a um estado de plano de tensão. Vamos supor, então, que sabemos o estado de tensão para os eixos x, y. Portanto, o estado de tensão cartesiano nos eixos O, x, y. Sabemos o sigma x, x, que se dá na faceta normal ao eixo do x. Sabemos o tau x, y. Sabemos o tau y, x. E sabemos o sigma y, y, que se dá na faceta normal ao eixo dos y. Convenciona-se, então, chamar a estas faces, que aqui estão, do cúbico de tensão, facetas. Portanto, esta será a faceta normal ao eixo dos y. E esta será, então, a faceta normal ao eixo do x. E as nossas tensões são, então, obtidas para cada uma destas facetas. O que se pretende saber, na verdade, então, é um novo estado de tensão, orientado agora segundo os novos eixos, os eixos O, x' e y'. Portanto, queremos o tensor das tensões para os eixos O, x' e y'. Esta novo estado de tensão é caracterizada, então, pelo sigma x' x', que é a tensão normal segundo o eixo, segundo a faceta definida pelo eixo O, x' e a tensão de corte que se dá nessa faceta. Portanto, o tau x' e y'. O tensor, também, das tensões é caracterizado pela tensão normal sigma y' y', que se dá na faceta normal e, portanto, é definida pelo eixo O, y'. E a tensão de corte que se dá nessa faceta. Como conseguimos perceber, as facetas rodaram. Teremos, agora, uma nova faceta O, y' e uma nova faceta O, x'. Uma vez que se trata, na verdade, de um cubo infinitesimal, neste caso, também, o plano é de um quadrado infinitesimal, as facetas, que inicialmente eram ortogonais uma à outra, inicialmente eram perpendiculares, após a rotação, mantêm-se perpendiculares. Portanto, o ângulo que faz entre a faceta normal ao eixo O, x' é 90 graus, com a faceta que é normal ao eixo O, y'. O primeiro passo para construir o círculo morro é, então, marcar dois eixos, dois sistemas de eixos construtivos. Não dois eixos só, dois sistemas de eixos. Então, o primeiro passo é a construção dos sistemas de eixos construtivos. Já preparei aqui embaixo, então, as letras dos eixos. E agora, o primeiro sistema de eixos construtivo será, então, definido por um sistema de eixos que será, sigma, tau, x, y. E este sistema de eixos construtivo estará associado à faceta, cuja normal é o eixo do x. E, então, vou pôr aqui só a faceta, o x. E este sistema de eixos é este. Temos, então, nas abscissas, o sigma, e as ordenadas são marcadas, então, com um sentido positivo descendente deste lado. Este será o meu tau, x, y, positivo. Ou seja, este sistema de eixos, que aqui está, sigma, tau, x, y, todos os tau, x, y, positivos são marcados embaixo, e os negativos são marcados em cima. Portanto, a orientação deste sistema de eixos é aqui representada. De seguida, vou, então, marcar um segundo sistema de eixos, que será constituído por sigma, e agora, tau, y, x. E este corresponde, então, à faceta, ou y. Todos os estados de tensão, o estado de tensão que esteja aqui, nesta faceta, é representado, então, neste sistema de eixos. Será, então, o mesmo sigma, que está aqui representado, mas agora o tau é aqui em cima. Teremos, então, tau, y, x, e este será, então, o valor considerado como positivo. De seguida, podemos, então, passar à marcação dos pontos que definem as facetas. Então, vamos marcar os pontos das facetas. Vamos definir, então, um ponto que se vai chamar o ponto x. Este ponto x é definido, então, no sistema de eixos, sigma, tau, x, y. Pois este aqui, este ponto x, representa, então, o estado de tensão na faceta, o x. Será, então, x, terá as coordenadas, sigma, x, x, tau, x, y. Vamos considerar, por simplificação deste exercício, que, então, temos um ponto x, em que o sigma x, x, aqui deste estado de tensão inicial, é positivo, e também o tau x, y é positivo. Marcando este ponto, vamos aqui ao nosso gráfico e marcamos o nosso sigma x, x, vamos pôr-lo nesta posição e subirmos até encontrar o nosso tau x, x, y. E aqui marcamos o ponto x. Vou aqui colocar x. De seguida, marcamos um ponto y, e este será definido, então, no sistema de eixos, sigma, tau, y, x, e ele é definido, então, pelas coordenadas, sigma, y, y, tau, y, x. Pois note-se que este é o estado de tensão que nós temos na faceta o y, a verde. Bem, marcamos, então, já sabemos, o sigma y. E agora, vamos subindo, pois também é positivo o tau y, x, mas o positivo agora é positivo para cima. Vamos subindo até encontrar o valor de tau y, x. Note-se que o tau y, x e o tau x, y são iguais. Por exemplo, vamos dar o valor de 50 megapascais. Só que os 50 megapascais do tau x, y é marcado positivo na fase, no eixo virado para baixo, pois é esse o sistema que nós estamos a admitir. E o tau y, x, que também é 50 megapascais, é marcado no eixo virado para cima, também como positivo, portanto, na parte positiva desse eixo. Reparem que agora ficamos com uma posição y. Estamos agora em modos de marcar as duas facetas. Unindo os dois pontos x e y, ficarei, então, com a representação dos eixos x e y no sistema de eixos x e y. Sendo, então, vou pôr a verde tal e qual como tinha em cima, aqui uma normal e isto seria, então, a faceta. E aqui outra normal e isto seria, então, a faceta. Note-se que o ponto y representa a faceta verde ao y e o ponto x representa o que se passa na faceta ao x. Mais uma vez, torno-a a referir que este círculo de morro é uma representação gráfica. Bem, o que é que eu posso fazer mais? Posso também compreender que, com isto, fui capaz de obter uma tensão central, uma tensão média. Vou, então, chamar esta tensão central, vou chamar tensão média. E já sabemos, o cálculo desta tensão média é feito com esta expressão. Posso somar o sigma x ao sigma y e divido por 2. Repare-se que, agora, serei capaz de traçar o círculo de morro. O círculo que une, então, o ponto x ao ponto y. Seria, então, este círculo representado a vermelho. Este círculo representa, então, o estado de tensão possível para aquele ponto onde foi lido o estado de tensão original, o tensor sigma o xy. Qualquer rotação que eu dê a este estado de tensão ao xy irá ficar sobre um ponto sobre esta circunferência. Esta circunferência tem, então, um raio R que é dado por ou olhamos diretamente para a circunferência e obtemos o raio ou, então, já sabemos a expressão, portanto, note-se que, se nós fizéssemos a distância que vai entre o sigma y y e o sigma médio, isso poderia ser dado por isto ao quadrado mais o tau xy ao quadrado raiz. Portanto, esta será, então, será o raio da nossa circunferência do círculo de moro. Assim, na construção do círculo de moro, como terceiro passo é, então, a obtenção da tensão média e, como quarto passo, é o traçar da circunferência a partir do seu raio e concêntrica em sigma médio. Tal como já foi dito várias vezes, o círculo de moro é uma representação gráfica. Note-se que, inicialmente, a minha facete aos x e ao y faziam, entre elas, um ângulo de 90 graus. Este ângulo aqui instalado era, então, 90 graus. Olhando agora para a representação, portanto, vou chamar a isto da representação cartesiana. Pois estão nos eixos cartesianos. Então, a representação cartesiana seria 90 graus entre o ox e o oy. Na representação do círculo de moro, repare-se que o meu eixo dos y estará aqui, passará, então, pelo sigma médio e aparecerá aqui a faceta do eixo O, x. Neste caso, aqui, verifica-se que o ângulo entre os dois é 180 graus e esta é a representação do círculo de moro. Consegue-se compreender que existe uma relação entre os ângulos do cartesiano e do círculo de moro? Basicamente, o que eu posso dizer é que no círculo de moro os ângulos medidos correspondem a duas vezes os ângulos medidos nos eixos cartesianos. Ou seja, um dado do ângulo medido nos eixos do círculo de moro é igual a duas vezes o ângulo mas medido nos eixos cartesianos. Qualquer rotação que se dê no eixo cartesiano é multiplicada por 2 na representação do círculo de moro. regressamos então à questão original. A questão original era qual o estado de tensão o novo estado de tensão nos tais eixos O, X' e Y' portanto, qual este estado de tensão? Note-se que estes eixos O, X' e Y' foram obtidos a partir dos eixos X e Y após uma rotação θ neste sentido. Ou seja, o ângulo θ teve esta orientação. A mesma orientação, o mesmo sentido será então observado no círculo de moro. O círculo de moro então é traçado da forma anteriormente descrita e já sabemos o θ então no círculo de moro será igual a duas vezes o θ lido nos eixos cartesianos e o θ dos eixos cartesianos é o que está aqui indicado a ver. Podemos então rodar o círculo de moro e vamos rodar o círculo de moro na orientação no mesmo sentido que foi o ângulo nos eixos cartesianos e nos eixos cartesianos foi rodado neste sentido portanto, no círculo de moro irá rodar neste sentido iremos marcar então iremos rodar o ponto x, y na reta que liga o ponto x, y de um dado ângulo θm vamos supor então que rodando o tal ângulo θm a nossa reta x, y em torno do seu centro que é o sigma médio iremos então chegar a estes novos pontos iremos chegar a um ponto x', iremos chegar a um novo ponto y', este será então a direção do nosso eixo x', e esta será a direção do eixo y', mais isto aqui será então a orientação da faceta da nova faceta e esta no círculo de moro representa a orientação também da nova faceta mas agora normal de x e o que é que temos em cada uma delas marcado? Note-se que o x indica o novo sigma x', x', e também indica a posição do tau do novo tau x', Note-se que o tau x', este é o tau x', y', e é marcado nos eixos tau x', y', e segundo esta convenção repare-se que deu o negativo pronto, com este ponto sou capaz agora de obter com o x', obtenho então o sigma x', e o tau x', y', o ponto y irá dar-me também o sigma y', y', e o tau x', y', x', e note-se que nos eixos que marcam o tau y', x', este valor também é negativo pois são estes eixos que marcam o tau y', x', E então o ponto Y' dará acesso a estes dois. Mais uma vez confirma-se que, de facto, estes dois são iguais. Portanto, está tudo de acordo. Sou capaz, então, de obter, com base no círculo de Mohr, o novo estado de tensão para os novos eixos. De forma ainda mais a clarificar como é que se obtém, quer o tau X'Y', quer os sigmas X' e o sigma Y', note-se que nós seremos capazes de identificar qual o valor destes valores, quer do sigma X', quer do tau X'Y'. Repare-se que este ângulo alfa, que aqui está, é determinado. Pois nós sabemos que alfa, note-se pela expressão, que se nós considerarmos, então, esta distância que vai de sigma M ou sigma X com uma distância A e que vai de sigma X ao tau B, alfa é igual ao arco tangente de B sobre A. Mais, eu sei que este ângulo que foi aqui marcado é o ângulo θM. Porque, conseguindo, o ângulo remanescente, portanto, o ângulo β, aqui marcado, é igual ao θM menos alfa. O que significa, então, uma vez que a distância que vai do sigma M ou ponto X continua a ser distância R, então, sigma X' é igual ao sigma M, mais R, cosseno de β. E o tau? O tau X'Y' é pura e simplesmente, note-se, igual a R, seno do ângulo β. Mas está marcado no local negativo do eixo correspondente. E, então, fica menos. Mais uma vez, torno-o referido que o círculo maior é gráfico. Temos de ter em consideração e atenção o que estamos a visualizar diretamente sobre o círculo. Em relação, então, ao outro lado, ao sigma Y, note-se que a distância que vai entre o sigma M e o Y' também é R. E este ângulo também é β, o que significa, note-se, que para este caso, o sigma Y' é igual ao sigma Médio, mas agora menos o raio cosseno do ângulo β. E o tau? Neste caso, o tau Y'X' é igual, da mesma forma que há pouco, R, seno do ângulo β. Mais uma vez, foi marcado no local negativo do respectivo eixo tau Y'X. E, então, fica menos R. Menos R. Note-se como eles são, de facto, iguais. Bem, com isto tudo, então, conseguimos obter o sigma X', o sigma Y' e o tau X'Y', conseguindo, então, construir o tensor das tensões para esta nova orientação. E no que respeita, então, às direções? As direções são obtidas como anteriormente, portanto, a nova direção dos respectivos ângulos será o vetor cosseno do θ, seno do θ, e o outro será menos seno de θ, cosseno de θ. Neste caso, ficará NX'', que é o nosso novo I', é igual a cosseno de θ, seno do ângulo θ, 0. NY', que é o nosso novo J', é igual a menos seno de θ, cosseno de θ, 0. Mas isto nunca foi incógnito. Isto foi imposto no início do problema. A incógnita era, e foi desde o início, então, o valor do tensor das tensões. Tal como se afirmou desde o início, o círculo de morro é de elevada importância e utilidade em mecânica dos sólhos e mecânica dos materiais. Por exemplo, pode ser utilizado para sabermos qual é que é a tensão de corte máxima de um dado estado de tensão. E, além do mais, além de saber qual é que é essa tensão de corte máxima, no plano, poderemos ainda saber qual é que é a orientação das facetas para esse estado de tensão de corte máxima. Mais uma vez, vamos partir do estado de tensão conhecido, segundo as direções cartesianas, e vamos querer agora chegar a uma nova orientação, portanto, a orientação é desconhecida, mas para que durante essa nova orientação, portanto, perante essa nova orientação, dá-se, então, a tensão de corte máxima. Bem, e então, faz-se como de costume, marca-se os dois sistemas, para marcarmos o ponto X e o ponto Y, como vimos há pouco, tudo igual, e traçamos a tensão média e obtemos o raio. Já sabemos que qualquer ângulo marcado no círculo de Mor corresponde, na verdade, a um ângulo nos eixos cartesianos multiplicado por 2. Bem, a grande questão agora é qual a tensão de corte máxima? Bem, é uma tensão, é uma questão que é de fácil resposta. Note-se que a tensão de corte máxima dá-se, uma vez que o estado de tensão está sobre o círculo, dá-se para este ponto. E, portanto, esta será a nossa tensão de corte máxima. Neste caso, terei-vos, então, de saber se estou a trabalhar com o eixo dos Y ou dos X. Eu já sei que vou trabalhar com o eixo dos Y, portanto, será este valor. A tensão de corte máxima, então, dá-se aqui e no outro polo da nossa circunferência também verificamos uma tensão de corte máxima. Mas, se olharmos para o seu valor absoluto, e, portanto, estaremos perante um tal XY O que é que eu faço? Mais uma vez, faço rodar esta reta formada pelo eixo XY até atingir a linha formada e sempre a passar no centro da nossa circunferência. ficarei, então, com esta linha verde em mais ou menos e, portanto, este será o meu novo eixo dos Y será o Y' linha, aqui estará a faceta e ela passa bem no centro da circunferência. E aqui terei, então, a outra faceta e esta foi, então, obtida movendo aqui o eixo do X. Portanto, este será o nosso X' Note-se que agora posso marcar o novo ponto X' e o novo ponto Y' E, então, já sei que ao X' corresponde a tensão sigma X' X' E ela é coincidente com a tensão média E também corresponde como já tinha mostrado há pouco o Tau X' Y' Ao ponto Y' corresponde, então, um sigma Y' Y' E também corresponde como já tinha mostrado há pouco um Tau Y' X' Significa, então, que quando eu procuro a tensão de corte máxima e sendo este continua a ser o raio da nossa circunferência do círculo de Moore Então, quando procuro a tensão de corte máxima de facto, verifico que a tensão de corte máxima é igual ao raio O raio já está aqui definido 1.4 E verifico também que este raio portanto, esta tensão de corte máxima é então igual ao sigma Y' X' Pois ele está marcado na parte do eixo considerada como positiva para a sua correspondente Tau Y' X' E o Tau X' Y' também é igual ao raio e também ele é igual positivo pois está marcado no eixo que é considerado portanto, na parte do eixo que considera os valores positivos do correspondente Tau XY No que respeita aos sigmas X' X' Então, eu verifico que ele é igual ao sigma médio tal como o Y' Y' também é igual ao sigma médio Temos então o estado de tensão o novo estado de tensão conhecido o que alimenta este tensor e no que respeita à orientação dos novos eixos como é que eu posso então definir os novos eixos note-se que eu sei este ângulo ou poderei saber este ângulo que vou chamar ângulo beta novamente que é o mesmo que temos aqui embaixo e este ângulo beta pode ser definido da seguinte forma repare-se que aqui temos o ângulo beta também e poderei mais uma vez chamar a esta altura a altura B e a este comprimento o comprimento A conseguinte o beta é igual ao arco tangente deste caso de A sobre B e a rotação? a rotação será então neste sentido bem quando eu passo então para os eixos cartesianos eu verifico então que qualquer ângulo traçado no círculo mor é duas vezes o eixo nos eixos cartesianos então quer dizer que a minha tensão com o meu ângulo teta é igual a beta M do círculo mor a dividir por 2 e qual o sentido? o sentido conserva aquele observado no círculo mor portanto continua a ser nesta orientação significa então que um eixo traçado cartesiano vai então sofrer uma rotação teta e será agora segundo estas novas direções que se dá o novo estado da tensão reconheço aqui perfeitamente o meu vetor J' e o meu vetor I' é igual a nota que fica cosseno do ângulo teta menos o seno do ângulo teta portanto este define o meu eixo O X' e o J' é então definido por cosseno primeiro fica seno do ângulo teta depois é que fica cosseno do ângulo teta I' e zero portanto este será então a definição do OY' desta forma vou pôr dentro de uma nuvem desta forma então fica completamente caracterizado qual então o estado de tensão que leva à tensão de corte máxima que é o então aqui indicado e qual então a orientação desses eixos portanto as normais às facetas onde se dá esse estado de tensão de corte máximo tudo obtido com o círculo de mor daí a sua grande utilidade pois num processo muito simples com uma aritmética muito simples fomos capazes de obter quer o estado de tensão quer a nova orientação das facetas a construção gráfica do círculo de mor para o estado de tensão é também muito útil para obtermos então as tensões principais de um dado estado de tensão conhecido bidimensional portanto neste momento poderemos então ser dado um estado de tensão num dado ponto referido como sigma oxy portanto esse tensor e pretendemos obter então o tensor das tensões principais aquele que nos indica a tensão principal sigma 1 e sigma 2 qual será qual será também a rotação teta a dar então aos eixos x e y para obtermos então as facetas que só contenham tensões normais só contenham sigma x' e sigma y' sendo então o corte nulo o processo de resolução então é semelhante ao que já foi anteriormente descrito nós marcamos então o ponto x e o ponto y nos tais eixos pré-definidos como já se falou anteriormente que representam quer a faceta ox quer a faceta ao y e depois calculamos a tensão média para marcar então a nossa circunferência o nosso círculo de moro o raio de círculo de moro é dado como habitualmente relembro também que qualquer ângulo marcado no círculo de moro representa na verdade um ângulo marcado nos ângulos cartesianos multiplicado por 2 bem vamos então tentar perceber como é que nós podemos obter as tensões principais nós já sabemos que as tensões principais a premissa das tensões principais é que são tensões são facetas estão-se nas facetas onde as tensões de corte são nulas e verificamos que as tensões de corte são nulas sempre que tivermos um ponto sobre as abscissas o que significa então que a nossa reta teria que estar sobre estes e teria que passar sobre estes pontos rodando então a reta x y verifico que após um dado ângulo beta chega chega a um novo ponto x' e a um novo ponto y' sendo então este o novo eixo x' e esta a representação do novo eixo y' verifico também que se este é o ponto x' significa então que é neste local que posso encontrar o meu sigma x' x' e aqui é o ponto onde posso encontrar o meu y' y' note-se que a distância que vai entre y' ao sigma médio é r tal e qual como a distância que vai do sigma médio ao sigma x' portanto ao x' é muito mais simples agora utilizando o círculo de Mor obter então as tensões principais note-se que sigma x' 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 é igual ao sigma médio mais o valor do r já determinado anteriormente e o sigma y' y' é igual ao sigma médio mais o valor neste caso peço perdão menos o valor do r o que eu tenho que fazer nesta figura é óbvio nota-se nesta figura que o sigma x' é superior ao sigma y' mas para decidir quem é a tensão principal teria sempre então fazer o máximo das duas e este então dará esta tensão e esta será o sigma 1 o que significa que a outra então será o sigma 2 neste caso este aqui é o sigma 1 e este será o nosso sigma 2 e em relação então às orientações as orientações foram dadas por beta note-se que ao rodar a reta a vermelho para a posição da reta a verde marcada entre o ponto y' e x' atingimos um ponto em que os cortes tanto o tal y' x' y' x' como o tal x' y' ambos são nulos portanto temos neste momento o estado de tensão completamente definido também já sabemos quais as tensões principais o sigma 1 e o sigma 2 mais uma vez reforço que o círculo de mora é gráfico portanto cada caso é um caso terei que observar com cuidado cada uma das resoluções pois o que hoje é considerado como sigma 1 que foi neste exercício de onde o sigma x' seria o sigma 1 no futuro num outro exercício poderá ser o sigma y' temos sempre que ver quem é que é o ponto com tensão máxima e esse será o nosso sigma 1 e quem é então com tensão mínima e esse será o nosso sigma 2 e relativamente à questão das direções principais bem para responder à questão das direções principais eu necessito então de caracterizar bem o nosso ângulo beta vou chamar então a esta distância que aqui está tal e qual como anteriormente a e a esta altura b então eu verifico que o ângulo beta é igual ao arco tangente de b sobre a e verifico também que o sentido de rotação de beta é este bem com esta informação então posso obter quanto é que é na verdade o ângulo θ observado nos eixos cartesianos e portanto θ é igual a beta sobre 2 e qual o sentido é o mesmo portanto neste sentido posso então representar os dois eixos o eixo x e o eixo y e sei que estes dois eixos irão então ser rodados no dado ângulo θ portanto aqui terei θ e passarei a ter então aqui o meu x' e aqui também terei θ e terei aqui o y estes eixos são caracterizados como há pouco pelos versores i' e j' ora bem onde é que se deu a tensão máxima? a tensão máxima neste exercício deu-se então para o eixo o x' o que quer dizer então que o meu i' é na verdade o meu vetor n1 o vetor da tensão principal 1 e o j' é então o meu n2 pois corresponde à tensão principal 2 o eixo y' bem com isto resta-me apenas escrever os vetores portanto n1 que é o i' apenas para reforçar a informação será então igual a cos do ângulo θ 0 note-se que estou a usar o ângulo θ de forma absoluta pois já verifiquei qual é o sentido da rotação e o n2 que é o j' é igual a menos seno do ângulo θ coseno do ângulo θ 0 está assim então definida a direção principal n1 e n2 estas são então as direções principais e estas são as tensões principais tudo obtido com o processo simplificado e gráfico do círculo de Mohr o conceito do círculo de Mohr pode ser aplicado a um estado de tensão tridimensional para tal considera-se então um tensor das tensões em que todas as componentes são conhecidas as tensões normais σx σy e σz e as tensões de corte τxy τxz e τyz estas tensões estão distribuídas sobre as faces normais aos eixos do x y e z no cúbio infinitesimal das tensões referente a este ponto especial do espaço onde estamos a ler então as tensões o tensor das tensões utilizando o conceito dos valores próprios dos vetores próprios será possível então obter o conjunto dos três valores próprios do tensor das tensões que são as tensões σ1 σ2 e σ3 e o conjunto dos três vetores próprios que são as direções dessas tensões principais que são então o n1 o vetor n2 e o vetor n3 os eixos formados por n1 n2 e n3 são então os eixos principais das tensões são aqueles onde ocorrem então as tensões principais σ1 σ2 σ3 as tensões principais são organizadas como é indicado portanto a tensão máxima é denominada por σ1 e a tensão menor é denominada por σ3 a tensão que está entre o σ1 e o σ2 é a tensão intermédia e então chama-se σ2 no que respeita ao tensor das tensões neste espaço das tensões principais ele então é apenas fica muito mais simples fica uma matriz diagonal fica um tensor diagonal em que temos o σ1 σ2 σ3 na diagonal e já sabemos que nas faces onde se dá as tensões principais o corte é nulo portanto todos os outros componentes do tensor das tensões são zero uma vez sabido então o σ1 σ2 σ3 podemos recorrer então ao círculo de mor e desenhar o círculo de mor para cada plano por exemplo poderíamos traçar o círculo de mor então para o plano n1 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 n2 constituído pelo eixo x' y' onde teríamos apenas a tensão principal σu e σ2 construímos então os nossos sistemas de eixos para traçar o círculo de mor e marcaríamos então o σ1 por exemplo aqui e o σ2 por exemplo aqui uma vez que é um exemplo hipotético podemos marcar onde quiser teremos então assim o primeiro círculo de mor considerando agora as tensões que se dão no plano definido por n2 vetor n2 e o vetor n3 temos então a tensão principal σ2 a atuar na direção o y' e a tensão principal σ3 a atuar na direção o z' podemos também marcar neste mesmo gráfico do círculo de mor podemos marcar então este estado de tensão ficando então com o nosso σ2 que já está no local portanto não precisamos tornar a marcar mas podemos marcar agora um σ3 vou marcá-lo aqui hipoteticamente ficaria aqui isto iria permitir-nos então traçar o segundo círculo de mor por fim posso então considerar o terceiro plano portanto o constituído por n3 vetor n3 vetor n1 corresponde então aos eixos o z' e o x' onde estão então presentes a tensão principal σ3 e a tensão principal σ1 note-se que ambas já estão definidas então no nosso diagrama podemos só então agora traçar a circunferência e esta será então a terceira circunferência do círculo de mor no passado foi referido que qualquer estado de tensão bidimensional se poderia encontrar sobre a orla sobre os pontos que definem as circunferências as respectivas circunferências neste caso neste caso no caso tridimensional qualquer estado de tensão poderá então encontrar-se na sombra a área assombreado representa então uma extensão possível após a rotação do nosso cubo infinitesimal original o que tem as tensões a vermelho podemos rodá-lo então segundo um ângulo teta qualquer no espaço mas este estará sempre contido sempre na área que está então representada a sombreada bem mas para que é que serve então este círculo de mor tridimensional este círculo de mor tridimensional serve para nos mostrar que a tensão de corte então tem três valores possíveis e vou indicá-los então na nossa figura poderemos ter então uma tensão de corte máxima entre sigma 1 e sigma 2 poderá ser aqui localizado poderemos ter uma tensão de corte máxima localizada entre sigma 2 e sigma 3 e ainda uma tensão de corte máxima entre sigma 1 e sigma 3 assim verifico que para o primeiro caso então obtenho daqui uma tensão máxima local que eu vou chamar entre 1 e 2 que é igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 e deste caso aqui então para o segundo círculo traçado vou ter então uma tensão máxima que vou denominar por 2,3 tensão de corte máxima que é então sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 e para este terceiro caso a tensão de corte máxima que vou denominar 3,1 é igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 note-se que estes valores são então os valores que se obtêm nestes locais vou chamar a este então tal 3,1 máximo este valor aqui será então o tal 2,3 máximo e este valor será então o tal 1,2 máximo de todos eles o maior e será sempre o maior é este esta aqui é a nossa tensão de corte máxima absoluta localmente até poderemos ter tensões de corte elevadas o tal 2,2 máximo ou o tal 2,3 máximo mas o dimensionamento ao corte é sempre feito então tendo em consideração esta tensão de corte máxima absoluta portanto o sigma 1 menos o sigma 3 a dividir por 2